Salve, salve queridíssimos alunos, aqui quem fala é o professor Silvio Prades do canal Química Nota 10 e eu tô passando por aqui bem rapidinho pra deixar uma super dica pra vocês, né? A internet é cada vez mais uma ferramenta super importante no aprendizado, que ajuda no andamento escolar, pra tirar dúvidas que de repente tenham surgido e que você em casa tenha tentado se safar sozinho e não tenha desenrolado e nessa hora chega como um grande apoio, um grande suporte. Mas uma pergunta que muitos alunos acabam me fazendo é Silvio Prades, como é que eu vou saber se o canal que eu tô buscando, pra tirar dúvida, é um canal confiável ou não? Será que tem conteúdo correto ou comete muitos erros conceituais? Sempre falo pros alunos que antes de você sair olhando o vídeo, lá no canal você tem uma descrição que é um mini currículo de cada professor do canal e lá você encontra de repente a faculdade onde o professor estudou, os colégios onde o professor trabalha ou trabalhou, se são colégios renomados. Isso é um grande termômetro pra saber se, a um primeiro momento, tem inclinação do produto ser de qualidade, né? Mas talvez a melhor ferramenta que você tem pra validar o conteúdo seja o teu professor da escola, né? Se você mostrar pra ele o videozinho do canal que você gosta e tá estudando, tenho certeza que em 5, 7, 10 minutinhos ele já vai ter uma leitura muito fiel se aquele conteúdo vai agregar ou não a tua formação, se aquele conteúdo ele tá em sintonia com a linguagem utilizada na escola, se ele vai te ajudar de verdade. Então, se é uma dicasinha, eu faço um convite a todo mundo a conhecer o meu canal Química Nota 10, mas tenho certeza que você tem uma gama de outros canais aí que podem te ajudar e muito na formação. Tamo junto, até a próxima. Valeu!